E muito bom dia, sejam bem-vindos a um novo vídeo direto aqui de Florianópolis, certo? Nossa, parecia uma propaganda repelente a hora que começou o vídeo. Muito bom dia! Passei muito, meu Deus do céu! Vocês sabem como é que tá o negócio da dengue, né? E aqui também tá forte. Galera, começando mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Começamos aqui na bagunça de casa, mas começamos de um jeito especial porque estamos falando direto de Florianópolis, direto do nosso encontro anual de membros. A gente acabou de acordar, são oito e pouquinho da manhã. E olha só que cena maravilhosa que já começa aqui. Olha só quanto motorhome temos aqui. Desse lado também tem, coisa mais linda, tem mais um motorhome pra chegar ainda. Tivemos, ó, estamos, quantos motorhomemos aqui? Acho que 16 ou 17. 16, ainda vai chegar, acho que mais um. Mais um, né? Hoje, tem um outro casal que tem motorhome, mas não tá vindo de motorhome. Não, assim, mas nós vamos tá aqui, quase 60 pessoas. Fora o pessoal que veio pra se hospedar também, né? Que pegou voo. Exatamente, tem gente em hotel, tem gente que veio do Rio de Janeiro, tem gente que veio do Sul, tem gente que veio do Mato Grosso, tem gente que veio do São Paulo. De vários lugares do Brasil. É sensacional, assim, é só gente boa. E você vai acompanhar com a gente nesse vídeo, vai que vai ser, né? Esse dia de hoje, que é o dia principal, que a gente vai ter almoço aqui pra galera, vai ter noite da pizza, vai ter músico cantando, o que mais, né? Vai ter muita coisa no dia de hoje, muita coisa legal. A intenção é reunir todo mundo, confraternizarmos. E hoje é um sábado. Ontem já teve, né, um aquecimento, já teve também uma noite de salgadinhos, teve dança também, o pessoal já se conheceu, né, quem chegou ontem. E domingo também vai ter, né? Quem continuar aqui domingo, a gente vai fazer alguma coisa. É, isso aí. E agora a gente tá indo tomar café aqui no hotel do lado, porque meus pais estão hospedados ali, né? Então a gente tá indo tomar café com eles, aproveitar, e depois a gente volta pra cá. A cozinheira já deve estar ali, preparando as minhas coisas do almoço, tudo mais. Vai ser um dia muito especial. Você vai conferir com a gente, sim, bora. O tempo tá nublado, mas tá lindo, a gente tem um espaço muito bom lá. E vamos que vamos, gente. Partiu. Encontro de membros da família Paz Amor de Viagem. Bom dia. Quem é a Carmen? Eu que sou o Rodrigo. Tudo bem, Carmen? Olha, nem vou me estagamar um dia depois aí, né? Bom dia. Obrigado, viu? Imagina que a gente acha que era um cedo, né? Eu sou o pessoal lá. Tá bom, se faltar alguma coisa, você falta. Vamos, pessoal. O que é isso? Se vai ter que fazer uma vez, vai ter que fazer uma vez. O café da manhã tomado. Um pouquinho mais acordadas. Opa, bem mais acordadas agora. E agora sim, vamos voltar lá para o espaço. Vamos tomar um banhão para acordar de vez, 100%. Já tem gente chegando. Tem gente que veio de carro de Curitiba. Tem gente que veio de carro de Monte Verde, Minas Gerais. Gente, é muita gente boa reunida. E o dia vai ser especial. Só faltam agora duas pessoas chegarem. E quem participa aqui do encontro, tem todo um kitzinho para receber. Então, a gente procura organizar o máximo possível, né? Para que as pessoas possam se sentir bem, se sentir em casa. Porque é assim que a gente acha que é legal receber todo mundo. E o espaço aqui, gente, é muito bacana. Não é um camping, né? É um espaço fechado, é uma associação. Que é, gentilmente, um dos nossos membros, o Pio. Que talvez seja o membro mais veterano do grupo nosso. Ele conseguiu para a gente aqui. Então, ele está sendo o anfitrião do encontro desse ano. E aí, a gente está super bem instalado aqui. Com os motorhomes, tudo certinho. E é isso. Vamos que vamos. Banhão concluído. O banheiro aqui do espaço é ótimo. E olha que beleza, gente. Que abençoado. Está saindo um solzão. E agora sim o dia vai ficar bonito, né? É, depois de tanta chuva. Bom, calçou o tênis. Passou um perfuminho. E bora lá recepcionar todo mundo, né? Além de todo mundo que está aqui. A galera que está chegando também. Nossa casinha está aqui no meio. Vamos que vamos. O dia está lindo, gente. Olha só que abençoado. Agora sim, pessoal. A casa já está mais arrumadinha. Banho tomado. Camiseta oficial da nossa inspecção. E vamos lá, pessoal. Quero mostrar uma coisa muito linda para vocês. Que a gente ganhou um baita presente. Olha só essa placa que está aqui. Gente, essa placa é enorme. Olha a grossura da placa. E foi um presente dos nossos queridíssimos amigos. Do Gilberto e da Rosane. Eles são de Porto Alegre. E da Filho também, né? Da Andressa. Um carinho enorme. Essa placa já estava encomendada, né? Desde o ano passado. Ele só não conseguiu entregar ainda para a gente. E tadinho. Ele trouxe no motorhome dele. No meio do corredor. Não conseguiu nem usar o banheiro. E agora a gente vai levar ela até a nossa cabana de Gonçalves. Porque vai ser o portal de entrada lá da cabana. Muito linda. Então, vou deixar um agradecimento aqui especial para eles. Infelizmente, eles vieram aqui para o encontro. Só que tiveram um imprevisto familiar. Foram embora ontem cedinho. Mas conseguiram entregar aqui para a gente, né? A gente conseguiu dar um abração neles. Passar alguns momentos juntos. Mas, infelizmente, eles não vão conseguir mais ficar aqui no encontro. Se não, a gente mostrava eles aqui para vocês também. Mas, olha. Linda demais. Vai ficar lá, ó. No nosso cantinho. Na nossa cabana em Gonçalves. E agora sim. Vamos ver, ó. Tem gente aqui acordando. Parece que vai rolar um café da manhã aqui. Olha o Gilson. Estamos gravando para o YouTube o nosso dia especial. É, especialista esse dia. Merece, né? E olha que dia lindo, né? Depois de muita chuva, estamos felizes aqui. O sol saiu, né? É. E aqui é o quê? Café da manhã que vai rolar? Café da manhã. Ainda? Cafézinho ou outro? Café da manhã. Olha. Que chique. Tem que guardar para o almoço, hein? Daqui a pouco vai ter almoço. Sempre tem lugar. Cozinha do lado de fora para não fazer cheiro para a gente. Muito amor. Óbvio. Vamos pegar o cheiro. Ô, amor. Eu já mostrei aqui para o pessoal. Já. Essa placa maravilhosa. Nossa. Cara, pesa uns 50 quilos essa placa. Foi feito à mão isso aqui, gente. Que coisa espetacular. A gente já agradeceu mil vezes, assim, o Gilberto e a Rosane pelo carinho, né? Isso aí. E a Andressa. E eles estão com essa placa guardada faz meses, né? Que ele mandou foto para a gente. Falei desde o ano passado. Mas não tinha como trazer antes, né? A gente não tinha se encontrado, as correrias, expedição e tal. E vai ficar num lugar muito especial lá, bem na entrada da nossa cabana, né? Para coroar o espaço. E, amor, fala sobre essa camiseta aqui nova. Olha que linda, gente. Estampa nova. Ficou lindo. O pessoal da confecção falou, nossa, cara, que estampa maravilhosa que eles fizeram. Combinou tudo perfeito, assim. Ficou bem harmônico e tal. Daí eu falei, é, cara, contratei um designer assim. Foi caríssimo fazer isso aqui. Um design super requisitado, né? Fui eu que fiz, gente. Fui eu que fiz o design. Mas ficou muito bonito. Ficou bem legal, né? Eu que fiz assim, né? Ficou linda, amor. Hoje em dia tem ferramentas boas aí, né? Tipo o Canva e tal, que já dá uma base para você e você faz. Mas ficou bem legal. O pessoal amou a camiseta, né? Fizemos várias cores. E hoje vai estar todo mundo assim, ó. Uniformizado, todo mundo bonitinho, né? De camiseta e tal. E vai ser um dia muito bonito. Vai ser um dia especial, né? Começou. Estávamos ansiosos para esse dia. Muito, muito ansiosos. Chegou, né? Chegou. Bom dia agora, bora aproveitar muito com todo mundo, né? Teremos boas histórias para contar, com certeza. 15. Estamos em 15 motorhomes. 15. É isso aí. Não, 16. Ó, eu ia falar. Poxa, amor. Vamos fazer uma imagem de drone, né? Pegar tudo de cima, praia. Mas não tem drone mais. Só que quem acompanha os últimos episódios viu que já era nosso drone, né? Game over. Aí a gente vai demorar um pouquinho para comprar outro ali. Porque prioridades, né? Temos outras prioridades agora. Mas logo, logo a gente arruma. Eu acho que teve gente que trouxe drone. Vamos ver se a gente consegue emprestar a aeronave de alguém para a gente fazer umas imagens. Boa. Bom dia, gente. Bom dia. Como é que estão já? Abre o vazão de hora. Meu Deus do céu. Peraí, 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 peraí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não sei quantas vezes aqui. Olha lá. O Pio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui a mãe do Rô. Aqui a Marisa, mãe do Rô. A sogrona. A dona aqui. Olha que delícia. Muita paz. Tem muito amor. Obrigada. E o almoço já está servido, pessoal. Vamos ver aqui o que temos para comer. Aqui é um carreteiro. Esse daqui tem queijo também em cima. Saladinha. É bacon. E acelga esse. É com acelga. Aqui tomatinho, cebola. Ó. Queijinho. Um tomate. E a ovo. Sorvetinho? Sorvetinho. Ou sorveteiro? Ou sorveteiro. Alice, tem que trovar um de cada. Esse é de coco, né Alice? Aqui ó. Tintim do sorvete. O pessoal vem para o encontro de membros. E aí terminou de almoçar, sobremesa. E o que está todo mundo fazendo? Assistindo o vídeo Paz, Amor e Viagem. É mole, gente. Olha só que legal. É pessoal, e aí o Ito já saiu para voar. E a gente está aqui resolvendo um dilema que aconteceu. Porque tem um portão eletrônico aqui ó, bem no espaço que a gente está. E bem na hora que um dos carros precisou sair, né? Que eles têm que ir embora um pouco mais cedo. Eles foram passar, o portão deu uma fechada, baixou, encostou no teto do carro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o portão entortou, saiu do trilho. E aí agora a gente está esperando aqui os caras arrumarem para a gente poder liberar eles aqui para sair e ficar tudo certo. É isso, coisas que acontecem, né? Então, inclusive ó... Olha que motorhome lindo, eles acabaram de pegar. 4x4, né? Bem legal. Então, um super carro aí que eles vão fazer várias aventuras. Inclusive, vão viajar com a gente para o Ushuaia nesse ano. Então, eles estão super na expectativa. Não só vão para o Ushuaia, como também vão na expedição com a gente de Encantos do Mar, né? Em Ubatuba e Paraty. Então, muitas aventuras estão por vir. Eles vão com a gente. E é isso. Tem uma galera aqui do grupo de membros também que vai estar com a gente nas próximas expedições e tudo mais. Inclusive, quando muita gente entra em contato, pô, eu queria uma vaga para a expedição e tal. E muitas vezes a gente fala, infelizmente a expedição já lotou. Por que que acontece? No nosso grupo de membros, a gente tem mais de 80 pessoas, né? E a maioria das pessoas tem motorhome ou não tem, mas gostam do assunto viagem, gostam de acompanhar mais de pé, de estar mais perto da gente. E aí, quando a gente abre vaga para as expedições, libera agendas novas e tudo mais, a gente abre primeiro para esse grupo, né? Por uma questão de gratidão que a gente tem a eles, por eles estarem mais próximos e tudo mais. Eles apoiam a gente, né? De perto. Então, a gente abre primeiro vagas para essas pessoas. E aí, o que acontece é que quando a gente abre as agendas, eles acabam preenchendo todas as vagas da expedição antes. E quando sobram vagas, aí sim a gente abre para você, né? A gente divulga nas redes sociais. Tem um grupo de WhatsApp também de pessoas interessadas, né? Em receber as informações e tudo mais. Mas assim, a gente sempre abre vagas primeiro para os membros por essa questão de gratidão que a gente está falando para você. E pô, como é que eu faço para participar do grupo de membros e tudo mais? A melhor maneira de você conseguir vaga nas expedições é entrando no nosso grupo de membros. E aí, se você tem vontade de participar do grupo de membros, é simples. É um grupo que você paga uma anuidade para estar dentro dele. Essa anuidade custa R$329. E aí, você vai estar dentro de um grupo de WhatsApp muito legal. Você vai ter contato direto com a gente, vai receber informações em tempo real. A gente manda sempre atualizações, conta sobre os nossos projetos pessoais e tudo mais. Você tem a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro, fazer amigos. Tem esse encontro anual que a gente faz. Quem está dentro do grupo de membros, apesar de pagar esses R$329,00, sempre que participa de uma expedição, ganha R$200,00 de desconto em cada expedição que participa. Então, a gente procura devolver para você esse investimento que você faz para entrar no grupo de outras formas. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana que você pode ter. E se você tem vontade de entrar nesse grupo de membros, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, está escrito ali, Expedições de Motorhome e tem um número de WhatsApp. Se você chamar nesse WhatsApp, você também pode pedir informações do grupo de membros nele. A gente manda para você, é super simples, rápido, para você entrar e você será muito bem-vinda para estar com a gente mais perto e também, quem sabe, participar das nossas expedições de Motorhome. E o almoço aqui já acabou. As nossas cozinheiras foram embora, já limparam tudo aqui o espaço. Muito gostoso, né? Rolou, ó, picolés. Aí, pessoal, a maioria está dormindo nos Motorhomes, foram descansar e está rolando aqui uma brincadeira. O que vocês estão brincando aí? De mim, então... Entendi, muito bom. E a novela do portão continua a todo vapor. Ó, pessoal, já anoiteceu. As pizzas já chegaram, já já a gente vai comer. Os músicos estão ali, ó, se preparando. E aqui está uma gritaria só. Nessa cozinha está uma gritaria só. Quem quer comer? E por incrível que pareça, já anoiteceu e até agora a gente não conseguiu tirar a foto oficial. Era para a gente ter tirado antes do almoço, mas agora vai, hein? Agora sim. O time está completo por aqui. É, galera, acabamos de tirar uma foto lindíssima com toda essa galera que está aqui. Se você quiser conferir essa foto, vai estar lá no nosso Instagram, né? E agora chegou a hora, ó, de pizza. Pizza. O pessoal está chegando aqui para fazer um som para a gente. Todo mundo pegando pizza. Tem salgado. E vamos que vamos, que a noite está só começando. E o portão, a saga do portão continua. Música Galera do céu, olha esse presente que a gente acabou de ganhar. Olha que carinho do Pio, da Márcia, da Natasha, que foram a família que recebeu a gente aqui, né? Que ajudou a gente a organizar tudo isso aqui, né? Sem eles não seria possível. E além de tudo, né? Eu já mostrei eles em vídeo aqui para vocês. Eles foram as pessoas que foram dos primeiros do grupo de membros. As expedições começaram muito por causa deles. E aí a gente só tem a agradecer isso. Olha isso, gente. Que lembrança. Quando eu recebi isso aqui ali, eu desabei a chorar porque só quem estava com a gente na expedição de Ushuaia em dezembro viu o que eu senti quando a cacau se foi. Então, é isso. A gente só tem a agradecer a essas pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho, gente. Só agradecer. A gente só tem a agradecer a vocês. O que é isso? Manjericão. A Ana que deu para a gente. Ai, que cheirinho bom. Cheiro de pesto. Nossa, amo manjericão. E é assim que a gente começa. Mais um dia. Hoje é um dia triste, sério. Hoje o pessoal já começou a ir embora, né? Hoje o pessoal já saiu cedo para pegar a estrada. Teve um carro que teve que ir embora ontem. Eita, noice. O pessoal está cedo para falar com vocês. Aí o Sr. Ezequiel daqui a pouco está saindo também. O pai está chegando, o pai está saindo também. O pai está chegando, o pai está saindo daqui a pouco. Ai, a gente ia falar do Sr. Ezequiel. Ah, o Sr. Ezequiel, gente, é aquele senhorzinho lá de Urubicília, dona Leone. São dois queridos. E eles fizeram uma coisa que, assim, cara, eles são muito incríveis. Eles participam de várias expedições nossas. E aí quando, antes da gente começar a expedição, né, lá, ele tem um espaço maravilhoso. Ele tem um gramado maravilhoso lá. Ele tem umas cabanas lá, uma pousada, né? Chama Flor de Mel. E aí ele tem motor home também. E aí ele falou para mim, cara, o que precisa para ter um camping de qualidade? Precisa aqui, ó. Uma boa energia, né? Várias tomadas, uma por carro. Pontos de água. Um ponto de descarte de esgoto. Isso é muito importante. E se o senhor conseguir colocar Wi-Fi, um banheiro, um espaço de cozinha, tal, bacana. Ou de confraternização. Ele foi lá e construiu tudo. Ele construiu tudo, tudo, tudo. Do zero. E aí esse espaço finalmente ficou agora 100% pronto, né? E agora ele falou, né? Pode divulgar. Porque a gente sempre pedia. O senhor quer, deixa a gente divulgar. Poxa, o senhor faz tanto por nós, né? Pô, criou esse espaço aqui para os nossos grupos e tal. Deixa a gente divulgar. Ele falou assim, não. Quando ficar 100% pronto, eu deixo que vocês divulgarem. Então assim, pessoal. Boa notícia. Boa notícia. Está 100% pronto o espaço, né? 100% pronto. E aí eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aqui nos primeiros escritos, aqui embaixo do título. Vou deixar um contato de WhatsApp aqui. Se você for por Uru Bici e quiser ficar num bom lugar, lugar legal, assim. Bem localizado. Fica a 3km do centro, na beira do asfalto. Um lugar bem localizado. Atrás da lojinha da Arte Mel, que é aquela loja maravilhosa das geleias, do mel, do própolis, de várias coisas assim, coloniais. Sabe, coisa gostosa, assim, de interior e tal. Esse é o lugar para vocês ficarem, tá bom? O camping não tem nem nome ainda, né? Não sei nem como vai chamar. Gente, está aí uma super dica para vocês. E assim, fora que eles são uns fofos. Eles são uns amores. Queridíssimos. Então, acho que só de ir lá e poder conhecê-los, né? Conversar um pouquinho com eles, já vale aí, da Uru Bici, porque eles são muito queridos, né? Eles já ajudaram muito a gente. A gente dá uma gratidão enorme por eles. Então, eu vou ver com eles que contato que eu deixo aqui. Está tudo muito novo ainda, né? E eles, assim, sabe, gente? Gente simples, gente boa, gente de bom coração, sabe? Eles não são muito tecnológicos, né? Então, eu vou ver com eles que contato que eu deixo, como é que eu faço, né? Para vocês poderem entrar em contato. Eu sei que, assim, se você quiser ficar num bom lugar lá, procura a loja Art Mel, né? Que tem lá em Uru Bici. Tem duas, tem uma no centro e uma na beira da rodovia, da SC370. O lugar que virou um ponto de apoio, né? Para o Motorhome lá, né? Na verdade, quase um camping ainda. Não sei como é que ele vai fazer isso. É na loja da beira da rodovia, tá bom? Então, você já tem uma referência aí, loja Art Mel, né? Fica atrás da loja. Então, quando você chega lá na loja, os filhos deles estão lá e tudo mais. Eles vão poder ajudar você também. Então, fica a dica. E muito bom dia. Já demos bom dia? Já? Ah, é verdade. Já falamos um monte aqui. Esqueci, esqueci, esqueci. Eu tomei o rosto até. Nossa, muito bom dia. Falamos muito, né? Mas, olha o dia lindo que está hoje. Então, claro que a gente vai curtir uma praia. Dias de ir para a praia, né? Vamos embora. Vamos para a praia. Curtir esse dia. Porque é muito longe a praia. É, muito longe. 50 metros. Muita gente já foi embora, né? A gente já se despediu de uma galera. Mais uma galera ainda ficou, né? E aí, a gente vai curtir uma praia hoje. Vamos aproveitar esse diazão que está lindo. E o sol está rachando por aqui. Muito bom. E aí, o sol está rachando, né? E aí, o sol está rachando por aqui. Se inscreva no canal E depois de 33 marmitas Antes de começar a última expedição Aham, essa é a última Oh, meu amor Já deu até uma enjoadinha, né amor? Quer dizer, não sei você, mas em mim sim Eu vou comer agora porque eles estão tudo comendo sanduíche, hambúrguer e tal Coisa que eu não posso comer, né É, que coisa, né Adoraria estar comendo aquilo, né Mas vamos aqui, ó Couve-flor, abobrinha, cenoura, frango e arroz e feijão Mas E eu acabei de comer um sanduíche E gente, porque eu tô fazendo aqui no fogareno, né Olha ali, olha a situação Ah, tem uma caixa ali Tem outra caixa gigante A garagem não cabe uma mosca mais Aquela placa vai entrar aqui Lá E ainda vai entrar aqui A mala, uma mala gigante Dos meus pais E os seus pais E os meus pais Então o negócio A sogra, o sogro E a mala da sogra e do sogro Não, o pessoal ficou zoando aqui Vai entrar coisa pra caramba Então a gente vai ter que fazer caber Vai caber Mas a boa notícia é que a gente tá indo Ficar uns dias num hotel Então a gente não vai precisar dormir aqui dentro Nem ficar os quatro aqui Dormindo, nem nada Porque já viu que não vai dar, né Uma zona só Mas é isso Fim de encontro, né Aqui tá os inimigos do fim, né O pessoal que vai ficar mais um dia aqui A gente vai partir daqui a pouquinho E a galera tá aqui Vai ficar quatro motorhomes, né Pra ir embora amanhã Então Gente, foi uma coisa Foi um encontro inesquecível, assim Foi Foi lindo Sem palavras Sério, emocionante Eu mostrei o presente ruim da Cacau Acho que mostrei Mostrou ontem de noite E foi super emocionante, assim Estar com essa galera Foi, sei lá Só agradecimento Então A gente queria Agradecer a você também, né Que assiste a gente Que acompanha os nossos vídeos Porque é por causa De vocês Que esse grupo de membros começou Essa galera que tá aqui Um dia só acompanhava a gente Pelo YouTube Pelo Instagram E eles decidiram Entrar pro grupo de membros E ficar mais perto da gente E várias ideias surgiram Por causa dessa galera Que tá aqui Por causa de vocês E tal Então a gente É só gratidão A cada um, né Que acompanha a gente E a gente só Pode dizer que a gente espera Que vocês continuem acompanhando As nossas aventuras As nossas decisões de vida As coisas que estão por vir Tem muita coisa boa, né Pra acontecer Só pode dizer que a gente Tá sempre em busca Do melhor, né Pra compartilhar com vocês E tudo mais E é isso, né Tem muita coisa boa Pra acontecer Gente, obrigada O Rô fez o agradecimento dele Mas eu quero fazer aqui O meu também Foi um final de semana É claro que sempre é meu Mas é nosso, né É nosso Mas foi um final de semana Muito especial Pessoas queridíssimas Muitos a gente já conhecia Alguns não, né Só pelo grupo Mas foi incrível Conhecer pessoalmente A gente sabe que muitos também Que estão no nosso grupo Não puderam vir, né Por motivos Enfim A gente sabe da distância também Muitos esforçaram bastante Pra estar aqui É, mas a gente sabe Que eles estavam com a gente Em pensamentos Em coração Obrigada por vocês Que também estão com a gente Em pensamento Em coração Eu ia falar só Que teve gente Que pegou 10 horas de estrada Na sexta Chegou Ficou ontem com a gente E hoje foi embora cedinho Mais 10 horas de estrada Pra voltar Então assim Cara, a gente tem nem como agradecer Esse esforço todo Dessa galera É, peraí que eu tô gravando em câmera Não sei nem como é que tá Aqui a distância Não sei se tá parecendo Só o nosso carão E a última marmita E a gente encerra esse vídeo também Espero que vocês tenham gostado Né, de compartilhar aí Momentos do nosso encontro também Vivenciar com a gente Através do vídeo E a gente se encontra então Nos próximos episódios Vale falar que esses próximos dias No hotel a gente vai tirar Assim, dias off Pra descansar Pra relaxar Não vamos gravar nada A gente só vai voltar com vocês Lá perto de São Paulo Enfim, não sei Aí vocês vão conferir No próximo episódio Em breve pra vocês Será muito rápido Então a gente se encontra Nos próximos episódios Sempre com muita paz Com muito amor Tchau Tchau pessoal Beleza O que eu quero tentar fazer Eu quero tentar virar ela assim E deixar ela apoiada no chão Entendeu? Vai pra baixo Apesar pai Que eu acho que se a gente Pôr ela com a base mais Ah não Mas aí talvez ela arranhe Eu vou passar por parte de trás Meio Eu vou passar por parte de trás Eu vou passar por parte de trás Eu vou passar por parte de trás